Vamos falar de coelhos? Como criar coelhos? Com orelhas grandes, de pelos macios e movimentos suaves e rápidos, o coelho é um animal que cativa adultos e crianças. Dócil e delicado, o temperamento do mamífero completa as características que o tornam muito querido. Desde os 30 dias de vida, os filhotes já podem ser comercializados como pet ou para criadores dedicados somente à prática de recria. Indica-se locais arejados, com temperatura entre 15 e 25 graus Celsius e boa luminosidade. Evite lugares com muito barulho para não estressar os coelhos. Por coelha, obtém-se anualmente 6 procriações e 48 filhotes, média de 8 filhotes por parto. O acasalamento das fêmeas deve ocorrer a partir dos 5 meses de idade e o dos machos a partir de 6 meses. Com 21 dias, os filhotes saem do ninho, comem ração e bebem água e, entre 30 e 35 dias, são desmamados. Ração de pets é ideal para alimentar coelhos, que são animais que respiram enquanto estão ingerindo a comida. A inalação do pó de dietas fareladas pode causar infecção das vias aéreas superiores e, consequentemente, perdas na produção. Reduza gastos fornecendo forrageiras na forma de feno, ou natural, como substituição parcial da ração. Para evitar cobrições indesejadas, é necessário separar os animais com idade superior a 90 dias por sexo. Para quem prefere fornecer reprodutores para a formação de novos plantéis, aos 4 meses as matrizes estão prontas para venda. Devem ser adquiridas de criatórios idôneos, para assegurar a qualidade e a condição livre de doenças das matrizes. Vivos! Inscreva-se no canal e fique por dentro das novidades. Vivos!